Rigário Caxias, complexo do alemão Complexo, complexo, complexo do alemão Que, que, da de alto e o bonde do penhão Que, que, da de alto e o bonde do penhão Bonde, bonde do, bonde do, bonde do, bonde do penhão Bonde, bonde do, bonde do, bonde do penhão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.